E aí Olha aqui ó, também tá chegando aqui ó, eu já era fã do Mosselei Oporte a mais gente tem ali né? E pra gente eu... Eu te amo, pode acreditar A minha presença nessa gente tem herói de a panorama de a terra Oh 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 Eu conheci o Cedo, conheci o Cedo é? Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, de tocar em vários estados Que paixão Vou vender a fazenda, não quero mais saber Mudar para ver nós pra outro país Eu vou vender meu gato até os capazes Isso aí moçada ó, gente estamos acompanhando o meu dia hoje Vim aqui na Rádio Club Estou aí na caminhonete branca da rádio Fizerem homenagem a mim ó, tá aqui ó Minha música aí Agora vamos mexer com treino de laça aí Em Campo Largo e de noite nós vamos estar aí de volta No Santa Marta pra fazer aquela festa bonita com o povo do Curitiba Um beijo no coração, valeu! Não mexer com o treino lá que meu amigo rede a bamba Não rede a bamba Vamos mexer e vamos chegando Santa Marta O Cássio Pianaro também vai estar com nós É o punho de fogo O Uber, Cássio Pianaro, estamos chegando aí Cássio Aí moçada, estamos indo de Uber Cássio Pianaro Dar um treino hoje lá no rédea Campo Largo A Cássio Pianaro também vai estar por lá E ele ficou de me vender um ácido dele É batizado com água benta da fonte da cidade de Campo Largo Que não erra na cabeça do mocho Pode jogar do jeito que quiser Ele vai cair tramada lá Beleza? Estamos chegando aí Cássio Aí é que tá É tentar não mudar muito a posição da mão, entendeu? Igual o jeito que você vem boleando, não tentar jogar Mudar muito o jeito que Deixar a mão na hora de jogar Isso Olha a dica importante aí, viu? Aí Paulo Desculpa o olho do bolinho Aí Eu não voltei a mão Não mudou muito né A outra só deu uma mudada na hora de jogar Aí Vamos mexer o treino então meu Mexer E eu acho que E eu acho que Os outros lá O Eu tava torcendo por coisa ganha Por Por lugar E aí 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 Nesse game E aí 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 Todos os conhecidos da Carta Guarda do Sul Sabem ensinar da Alemanha com o poder de mim Vou ser um bom solo do nosso Não quero não ter Que conquistei de graça Contando o que ganhou Vira, vem já Pelo virante, fazendo indecisão Tá restaurado no roteiro, vai dar praça Contando o que quer, contra o que você Contando o que quer, contra o que vai embora Coloca o seco da boca e o couro que tá aí Sua morte que ganhou, perdoe o escritivo a dor E a turca rara, vamos saber O que eu sou amado, valeu